...de Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo. Não a queixa de rumo, mas o veículo costumava ser usado pela quadrilha, justamente por esconder o tipo de carga que levava, e por isso já estava na mídia da polícia. A PM encontrou o caminhão e iniciou uma perseguição. O veículo acabou quebrando na marginal de ET, a altura da ponte da Vila Maria, na zona norte, e o motorista foi preso em flagrante. O registro que eu agradeço, que ele vinha de uma mapejada, e saiu levando para o tipo de mapejada especializada, e já foi uma região do interior de São Paulo. Raimundo Donato Salvador, de 45 anos, tinha passagem por roubo e receptação, e agora vai responder por mais um roubo e por maus tratos contra animais. Olha, pessoal, se você tem um financiamento empréstimo bancário, para você que está sofrendo com os autos de contato de financiamento. As parcelas que estão em atraso, estão sofrendo com você e a apreensão. Como é que alguém entende o assunto, apresentamos a mente e as funções. Uma empresa séria e qualificada estará à frente na mediação das melhores negociações, ajudando você a resolver...